Bem pessoal do Viver Junto, eu sou Fabiano Mazzeu E eu sou Denise Garceroni E hoje a gente vai viajar de Tiradentes No nosso terceiro dia Para Ouro Preto Roda a vinheta Bem pessoal, esse é o nosso terceiro dia Nessa nossa viagem pelas cidades históricas de Minas Gerais A gente ainda está em Tiradentes E a gente vai hoje para Ouro Preto A Denise vai estrear em Ouro Preto Primeira vez dela lá Ela está bem ansiosa Estou bastante ansiosa para conhecer a cidade Para fazer o que, o que, o que Comprinhas de pedra sabão E joias Vamos ver se... Joias, joias da coroa Vamos ver Muitas joias E a gente vai sair aqui da pousada Pequena Tiradentes Com destino a Ouro Preto É umas duas horas e pouquinho de estrada E depois a gente vai ficar lá no Hotel Solar de Maria E aí vocês vão ver tudo o que vai acontecer aí nesse nosso dia Mas antes de começar a mostrar como foi o nosso dia Nosso delicioso café da manhã aqui na pousada Etc, 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 etc Eu queria pedir para você que ainda não é assinante do canal Que ainda não se inscreveu Para aproveitar para se inscrever agora Corre e clica no sininho para receber as notificações Assim você fica sabendo em primeira mão de todas as novidades que a gente publicar por aqui Se curtiu esse vídeo Deixe um like aí embaixo Porque isso ajuda no crescimento do canal E também ajuda a levar esse vídeo para outras pessoas que querem conhecer também aqui a região Se ficar com alguma dúvida ou tiver sugestão, o que é para fazer? Manda uma mensagem para a gente aqui embaixo nos comentários Nos comentários Se você também já visitou a região, conhece por aqui, quiser deixar alguma dica Coloca lá Que a gente vai dar uma olhada, vai responder Isso também é legal ali para interagir com as outras pessoas Então vamos lá Vamos ver como é que foi o nosso terceiro dia E aí, vamos embora? Vamos embora, caem na estrada agora Puro preto Aí vamos lá Seja bem-vindo a Santa Cruz de Minas Cidade dos móveis e artesanatos Agora vamos ver o que vai acontecer 100 250 metros, acabou a cidade Santa Cruz de Minas, agradece a sua visita E nada de móveis e artesanatos, hein Fá? É É uma cidade primeira Em primeira marcha você muda de cidade Foi engraçado, mas assim As coisas devem estar mais para o centro da cidade, né? É uma brincadeira, a gente não está desrespeitando a cidade Mas é que 250 metros tem o começo e o fim É que a cidade está na transversal O centro está para a direita aqui Muito engraçado Mas foi engraçado porque a gente ficou na maior expectativa, né? De ver alguma coisa e aí de repente saiu da cidade Coisas divertidas da nossa viagem O que você quer saber? É que a gente está na frente Vale a pena Vale a pena Vale a pena E a Denise não se conforma porque eu parei para comer o rocambole Mas quando chegar ela vai ver e ela vai dizer o que ela achou E não é só para comer o rocambole, é por causa do tamanho do café da manhã da criança Obrigada Obrigada Bom, chegados os rocambole O meu é de doce de leite com amora O meu dela é de goiabada Doce de leite com amora Tá bonito isso aí, hein? Tá bonito E o meu é de goiabada Eu estou ficando a rainha da goiabada nessa viagem, viu? Eu gosto pouco E aí, Fá? É assim, é muito doce Mas é tradição E a gente tem que rever uma coisa que você comeu há 10 anos atrás e você não comeu de novo E aí você está fazendo esse pequeno sacrifício É, porque você sabe que para doce eu não curto muito, meu negócio é salgado Mas considerando que você comeu quantas rabanatas hoje? É que hoje as coisas que eu gosto estão todas no meu circuito, né? Mas rabanada é uma das que eu não resisto E esse rocambole é mais para matar uma vontade de 10 anos E aí, Fá, estamos chegando? Agora sim Ouro Preto Vamos começar a visitar as ladeiras de Ouro Preto Escoltados pela polícia? É Brincadeira A polícia só está andando na frente da gente Está seguindo a gente Começou os paralepípedos Tchau, polícia Academia, Mário Uma academia Sinto o cheiro Sinto o cheiro A gente está aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário Vocês vão ver a filmagem que eu fiz lá dentro É a única igreja que tem o teto em formato de abóboda É muito bonita E tem os santos negros também Isso tomou bastante atenção E é assim Do ladinho do nosso hotel É o mais perto E a gente aproveitou hoje Porque o dia que a gente chegou Tem algumas coisas que não vão abrir amanhã Então a gente aproveitou Está matando tudo hoje Isso, aliás, é uma dica Presta atenção Porque na segunda-feira Tem muita coisa que não abre aqui em Ouro Preto Então Escolha as coisas para fazer nesses dias E deixe para segunda-feira As coisas que vão estar abertas só Óbvio Óbvio, mas tem que estar na lista Você já tem que se preparar Mas se informa, tá O que que abre O que que não abre na segunda O que que você consegue fazer na segunda-feira É isso aí Vambora O que você consegue fazer na segunda-feira Onde a gente está, Fá? Na Basílica Nossa Senhora do Pilar Segundo o Eduardo Nosso hostess lá do hotel É a segunda igreja com a maior quantidade de ouro do Brasil Mas a gente precisa pagar para entrar, né? Então, comprou ingresso E não pode tirar foto Não pode fotografar Não pode comer lá dentro, tá? Tá, então a gente não vai conseguir mostrar a igreja lá dentro E aqui é o lugar onde nós compramos o ingresso Mas depois a gente tenta achar umas imagens aí Pela internet para ilustrar Vamos lá Bom, permitiram a filmagem E fotografar sem flash aqui Então retiramos aquilo que eu falei ali no início É assim, quando a gente entra A primeira coisa é um uau É muito impressionante, assim Muita informação Música 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 Olha só que interessante Isso aqui é o tumor Isso aqui é o tumor do rei D. João V Que morreu em Portugal Então naquela época Eles tinham por costume Quando morriam reis Ou alguém da nobreza Em locais mais distantes Que tivessem relação ali Fazer um funeral Simbolizando o funeral Embora a pessoa tivesse Sendo velada Enterrada Muito distante dali Então Então Essa aqui é a urna Que foi feita por Francisco Xavier de Brito Fica aí essa curiosidade Aqui A gente tem uma obra De aleijadinha Música 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 Bom nós acabamos de visitar aqui a Basílica Nossa Senhora do Pilar Como vocês viram Muito rico lá dentro Ela é de uma época Em que se extraiu A época mais rica De extração de ouro Aqui no Brasil Que parece que foi de 1725 Até 1750 E assim Ainda acontecem missas aqui Então tem missas Sete da manhã Sete da noite No fim de semana No fim de semana E É legal se informar E quem curte Quem quer assistir uma missa Num lugar como esse Fica aí a dica Isso aqui atrás É a casa dos contos E não é conto De contar a história não É conto De contos de réis É tipo uma casa da moeda E é isso que a gente vai visitar agora Música Música Boa tarde Obrigada Bom, essa moeda aqui Eu conheço Essa já é Essa já são De quando Eu nasci Na parte de baixo Aqui da casa dos contos Fica a senzala Mas Por conta de ser Um acervo particular É proibido filmar Eu vou mostrar só a entrada E depois eu vou buscar Ver se a gente encontra Algumas imagens Para mostrar para você Música 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 Então O piso lá de baixo Da senzala É igual A esse piso Que está aqui Nesse pátio Música Cujo nome Olha só Piso pé de moleque E aí a gente já começa a entender Da onde que vem O nome do doce Olha pro piso Pensa no doce A gente está aqui no museu Um pouco da inconfidência E é interessante Porque Enquanto aqui é um museu Que é dedicado A independência do Brasil A gente mora numa cidade Que tem o Museu da República Fase da história Que a gente De repente vai fazer um vídeo Mais pra frente Falando sobre isso Mas o que é legal Aqui no museu A parte de baixo dele Foi cadeia E a parte de cima Foi a cama Dos vereadores Vereadores de Vila Rica E aí mais tarde Tudo virou cadeia E agora virou um museu É muito bonito Muito bonito Muito conservado Com bastante história Vale a pena Explica o que é isso aí Olha que legal Urna da eleição É uma urna De 1750 De eleições Olha que legal E aí É uma urna Olha que legal É uma urna Cachas Um, né? Um, né? E aí 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 Balanças para ouro, e essas aqui são unhas de dores para ouro em pó. Essas aqui são peças da forca do Tiradentes, esses aqui são os autos dos crimes cometidos por Tiradentes e tudo que foi determinado para ser feito com ele. E aqui estão sepultados os Inconfidentes que foram repatriados por várias. Aqui é o nome de todos eles. Música 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 A gente está na sala do Alijadinho. Música E tem muitas obras dele. Música Música Aqui um São Jorge enorme com uma lança que me dá medo. Música 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 Uma coisa que me chama atenção é o comprimento das camas curtas, né? Isso me faz refletir acerca da estatura das pessoas na época. Caraca, isso é um espartilho. Olha isso. Uma cintura de criança. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um preserva feito com elementos minerais, vegetais e fibra de tecido. A gente está aqui na igreja de São Francisco de Assis e dentro dessa igreja tem o Museu do Aleijadinho. Custa 10 reais para entrar e aí a gente não pode filmar lá dentro. Só permitem fazer fotografia com o celular, também não permite fotografia com câmera. Então agora eu vou falar uma coisa aqui que está sendo bem chato para a gente nessa viagem para poder fazer registro. Lugares que a gente consegue entrar, mas não pode nem filmar, nem fotografar. Outros lugares que a gente só pode fotografar, mas não pode filmar. Só pode ser com celular, não pode ser com câmera. Não tem muito, não faz muito sentido isso. Até porque o celular que eu uso hoje, que é um Samsung S8, ele tem uma câmera fotográfica e a câmera de filmagem que é melhor do que muita câmera. Então não faz sentido esse tipo de restrição. No museu agora que a gente foi, não podia entrar com pau de selfie. Até entendo das pessoas de repente baterem com pau de selfie em alguma coisa e quebrar. Mas a gente estava com um estabilizador de câmera e não teve conversa. Era um pau de selfie e pronto. A gente não pôde usar e as imagens que vocês vão ver aí estão tremidas por conta disso. Então fica aí o desabafo e também um alerta para quem cria essas regras, porque elas não têm nem pé nem cabeça, principalmente nos dias de hoje. Ah, e só lembrando que lá no museu eles pediam para a gente compartilhar as coisas que fossem feitas lá dentro e um monte de redes sociais. Então se querem ser digitais, que sejam logo de vez. Hashtag pronto, falei! Vou pedir um café Araponga, da Fazenda Serra das Cabeças, em Araponga, Minas Gerais. E esse é o método Chemex. E esse café com aroma floral, sabor de doce de leite e sorvete de creme. Bom, muito bom. Sem açúcar, sem nada. Nossa, aqui é pesado. Eu pedi um shankirato, que é um café expresso, batido com gelo, água gaseificada e suco de limão. E claro que não podia faltar pão de queijo. Esse deve ser o décimo que eu vou comer hoje. E aí? Nossa, isso tem rende. Muito bom. Bom? Eu adoro drink de café. Adoro café gelado. Muito bom. A combinação parece estranha, limão com café, mas eu não sou. Prova. Fala onde a gente está. A gente está no Café das Flores, um café novo aqui de Ouro Preto, muito elogiado. É um misto de café e boteco. E ele faz um café especial muito louco. Que vocês viram aí que a gente tomou. A gente está no Opaço, um restaurante, a Barra Pizzaria, e viemos experimentar as delícias daqui. Estamos tomando um vinho e vamos experimentar essa entrada aqui, que na verdade já... O Fabiano não resistiu. Essa é um... Explica melhor, o que é isso aqui? Fala a você. São massa filó, essa que você está apoiando, apontando, é de brim com geleia de jabuticaba e a outra é de gorgonzola com mel trufado. Daqui a pouco a gente vai mostrar a pizza. Indescrevível. Nossa, que delícia. Crocante. Um ponto de geleia misturado aqui com o levo. Gente, chega. Deixa eu comer aqui. Essa pizza aqui chama colheita. E também colheita. Colheita. E lá, além da colheita, tem uma de alho poró. Uma de alho poró com mascarpone. Vamos ver agora o sabor dessa pizza mineira. E Fabiano trabalhando. O Paulo aqui vai ensinar pra gente como servir um vinho à moda mineira aqui. Vamos lá. Faz um triângulo. Tá. Losango. Coisa, duas pontas. Aí agora é que é a parte difícil. Tá. A gente pediu entradinha, entradinha demora, tem que fazer o quê? Começa a ganhar tempo, tem que começar a enrolar. Tá bom. Vai enrolando. Enrola um pouquinho aqui, não vamos correr muito, porque senão, né... Só enrola um lado, né? Isso. É, na verdade, as duas pontas foram cruzadas. As duas pontas, só. As duas pontas, só. Foram cruzadas aqui. Tá. Começa enrolando elas aqui. Bom, sem muita pressa, a entradinha tá demorando, eu tenho que ganhar tempo aqui, senão... Aí enrolou quase o máximo, deixou o espacinho do gargalho da garrafa. Tá. E o filme aqui virou o contrário, gravata pronta. Dizem que essa gravata segurou o boi bravo. Como o boi bravo não tem que fazer os anos pra servir o vinho. Segurou aqui o mínimo no apoio. Ó. Muito bom. Ok. Valeu. Obrigado. De nada. Hoje a gente está terminando o dia assim Os dois na cama Mortos De tanto subir e descer a ladeira Mas o dia foi muito bom Foi muito bom como vocês puderam acompanhar E se vocês curtiram Deixe um like aí embaixo Porque isso ajuda no crescimento do canal Se você ainda não se inscreveu Aproveita para se inscrever agora Clica no sininho para receber as notificações Para ficar por dentro de todas as novidades Que a gente publicar por aqui Dedé, o que você achou de Ouro Preto? Estou adorando Ouro Preto Ouro Preto é lindo É bonito, é bucólica Bucólica, acho que é a palavra do dia Isso é bucólica, mas é uma cidade bonita Histórica Bem... As coisas que eu gosto bastante, que eu curto bastante Bom, se você conhece Ouro Preto E quiser deixar alguma dica, aproveita para deixar aí nos comentários Porque isso vai ajudar as outras pessoas E também, se você ficou com alguma dúvida Ou quiser dar alguma sugestão Também escreve nos comentários Que a gente vai responder Um abraço E até a próxima Vem ver junto com a gente Vem... Dedé O que você achou de Ouro Preto? Eu estou procurando primeiro A câmera está daquele lado Então estou olhando para o lado certo Então vamos lá, faz a pergunta de novo Então vamos lá, faz a pergunta de novo